Boa tarde a todos e todas. Está reaberta a sessão. Anuncio a sessão ordinária do dia 26 de outubro de 2023 em regime de urgência, em votação e discussão única. Projeto de lei número 499 de 23, de autoridade do deputado Guilherme Della Ori, que altera a lei 9.425 de 29 de setembro de 2021 para ampliar o direito ao laudo médico por tempo indeterminado ao portador do transtorno de espectro autista e vedar a exigência de renovação do laudo médico que atesta a sua condição por tempo indeterminado. Pareceres às comissões de Constituição e Justiça pela condicionalidade, pessoa com deficiência favorável, saúde favorável, orçamento de finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores. Deputado Felipe Raves, Gisele Monteiro, Tandio Vieira e André Correia. Pendentes de pareceres às comissões de Constituição e Justiça, da pessoa com deficiência, saúde, orçamento de finanças, fiscalização financeira e controle das emendas de plenário. Para emitir pareceres pela comissão de Constituição e Justiça, deputado doutor Serginho. Boa tarde, presidente. Parecia favorável às emendas de números 11, 12 e 13, favorável com subemenda aglutinativa às emendas de números 5 e 10, favorável com subemendas à emenda número 9, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo à vossa excelência a forma final de redação. A presidência defere o pedido de vossa excelência. Pela Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência, deputado Fred Pacheco. Deputado Júlio Rocha. Deputado Ottoni de Paula Pai. Deputado Ottoni de Paula. Deputado Ottoni de Paula Pai, para emitir parecer pela pessoa com deficiência pela comissão. Acompanhe o parecido da CCJ, presidente. Obrigada. Pela Comissão de Saúde, deputado Tandie Vieira. Deputado Vitor Júnior. Deputado Doutor Deudalto. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Marta Rocha. Parecer favorável nos termos do parecido da CCJ. Obrigada, deputada. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, fiscalização financeira e controle, deputado Carlos Macedo. Favorável, presidente. Com os parecidos emitidos, em votação, substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Os senhores que aprovam permanecem como estão. Aprovado. Então, de forma final de redação, vai autógrafo. Para declarar, presidenta. Deputado Carlos Mink, para declaração de voto. Brevemente, para abrilhantar a sua passagem, mais uma vez, ecofeminista na presidência dessa LERJ. Mesmo não tendo a cara a gê, nós continuamos te amando, presidenta Tia Ju. Olha, então, eu votei favoravelmente e queria elogiar o projeto deputado Della Role, que, na verdade, está modificando uma lei, que, se não me engano, o senador Marquinho me ajuda aqui, essa lei original de 21, não sei se é do André Ciriano ou não. Mas por que isso é tão importante? E falo aqui para todas as deputadas e deputados, vejo aqui a deputada Marina, do MST, a deputada Élica, meu companheiro ecossocialista, Jari Oliveira. Seguinte, vamos dar um exemplo concreto. Há muitos e muitos anos atrás, eu fiz uma lei, deputada Tia Ju, em conjunto com o então deputado Paulo Pinheiro, que atualmente é vereador, passe livre para as pessoas com deficiência, com doença crônica e saúde mental. Então, o que acontecia? Deputada Lucinha, deputado Serafine. Eles começaram a colocar tantas exigências que uma pessoa que não tinha uma perna tinha que ficar todo ano demonstrando que a perna não tinha nascido outra vez. Então, realmente, é uma ridicularia atroz. Então, essa lei original, acho que é do deputado Siciliano, com coautoria de vários outros, ela já vai nesse campo de dizer, não, espera aí, aquilo que não tem volta, você não tem que ficar todo ano justificando para ter direito a um benefício. E eu entendo que esse projeto agora, do deputado Delaroli, ela amplia o direito do laudo médico por tempo indeterminado para os casos que... Senador Marquinhos diz que o ser humano não é lagartixa, que a lagartixa volta a crescer o rabo. Então, realmente, acho que esse projeto vai no sentido de reduzir a burocracia, o incômodo, a humilhação, as pessoas já têm uma série de problemas, têm que ficar demonstrando eternamente que têm problemas que não têm retorno, infelizmente, são incuráveis. Então, essa é a minha declaração de voto, trepidante, presidenta ecofeminista, Tia Ju. Obrigada, deputado Mink. Bem dito pelo Marquinhos, só o rabo de lagartixa nasce de novo. Tem casos que estão instituídos, não tem como retroceder. Anuncio o regime de urgência e discussão única, projeto de lei número 279, de 23, de autoria do deputado Dionísio Lins, que é considerado como patrimônio material para fins de preservação cultural, a passarela do samba, Avenida Intendente Magalhães, do bairro de Madureira, Campinho. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda. Cultura favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, deputado Rodrigo Amorim, Franciane Mota. Pendente de pareceres das comissões de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Para emitir parecer pela comissão, deputado Renato Machado. Deputado Carlos Macedo. Parecer favorável, presidente. Com o parecer emitido em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação a emenda da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai à redação final. Anunciou em tramitação ordinária em segunda discussão o projeto de lei nº 4.125 de 2021, de autoria do deputado Daniel Libreiron, que altera o anexo da lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, a semana de preservação, conservação, limpeza e utilização responsável das praias do litoral fluminense. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a autógrafo. Anuncio o projeto de lei nº 939 de 23, de autoria da deputada Élica Takimoto, que altera a lei estadual 5.645 de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário do Estado do Rio de Janeiro o dia estadual do teatro acessível. Em discussão. Para discutir, a autora do projeto, deputada Élica Takimoto. Tia Ju, eu queria agradecer o projeto estar aqui, em discussão também, para a gente discutir sobre isso. E, assim, é importantíssimo a gente incluir no calendário do Estado do Rio de Janeiro, dia estadual do teatro acessível. Eu tenho essa pauta PCD, está muito comigo, porque eu sou também PCD, eu sou uma pessoa surda, que só ouve bem com próteses auditivas, e abracei muito essa comunidade. E, Tia Ju, presidenta Tia Ju, eu estou extremamente sensibilizada, porque essas pessoas querem participar de muita coisa, querem praticar esporte, querem não só assistir, como também estar participando do espetáculo. E a acessibilidade desses equipamentos culturais ainda precisa melhorar muito. Às vezes a gente vê a produção, a acessibilidade em alguma produção de algum espetáculo, mas o teatro em si não está completamente acessível. Lembrando que, quando a gente está falando de acessibilidade agora, eu estou falando de acessibilidade plena, não é só rampa, não é só tradutor de libras, não é só audiodescrição, a gente quer tudo isso e mais um pouco. Então, agradeço imensamente ter vindo à pauta e fico muito feliz que o estado do Rio de Janeiro será o primeiro estado a ter um dia estadual do teatro acessível. Eu acho que é um grande passo para a comunidade PCD. Obrigada, Tia Ju. Parabéns. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai autógrafo. Anuncio, em primeira discussão, o projeto de lei número 260, de 23, de autoria do deputado Luiz Cláudio Ribeiro, que altera a lei 2.448, de 20 de outubro de 1995, para incluir cursos de capacitação no atendimento às pessoas com transtorno de espectro autista. Terra. Pareceram-se as comissões de construção de justiça pela judicidade da pessoa com deficiência favorável, do turismo favorável, de orçamento financeiro e controle favorável. Relatores, deputado Fred Pacheco, Gisele Monteiro, Júlio Rocha e Renato Miranda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, tinha encerrado a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira, retorna em segunda. Gostaria de anunciar a presença do deputado federal, Ottoni de Paula Filho. Seja muito bem-vindo a este parlamento. anuncia o projeto de lei nº 772, de 23, de autoria da deputada Verônica Lima, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, os arraiais e das outras providências, pareceres das comissões de construção de justiça pela constitucionalidade, com emendas e da cultura favorável com as emendas da comissão de construção de justiça. Relatou o deputado Vinícius Cozolino e Tande Vieira. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão e votação, as emendas da CCJ. Senhores que aprovam, permanece como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permanece como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio. Em discussão única, projeto de resolução nº 212, de 23, de autoria do deputado Flávio Serafini, que concede o prêmio Cidadania, Direito e Respeito à Diversidade, ao cartunista Laerte Alcartunista, Laerte Coutinho, para ser da comissão de normas internas, proposições externas favoráveis. Relatou o deputado Jorge Felipe Neto. Em discussão, não havendo, para discutir, não haveram que querer discutir, encerrado a discussão, em votação. Abstenção. O senhor... Abstenção. Para discutir, deputado Samuel? Não, eu pedi abstenção. Deixa só eu concluir aqui. Coloca aí, votação. Em votação, senhores que aprovam, mas a discussão, aprovado, vai a promulgação, com abstenção, do deputado Samuel Malafaia. Voto contrário. Voto contrário, do deputado Márcio Balberto. Anuncio. Tia Ju, declaração de voto. Para declaração, o autor da proposta. Tia Ju, quero declarar meu voto favorável, naturalmente, agradecer o apoio de todos os deputados e deputadas. Laerte é uma cartunista sensacional, uma pessoa que atua em diferentes áreas das artes no Brasil e que se reconheceu trans já na idade adulta, já como uma pessoa madura, sendo uma referência para várias pessoas que não se reconhecem com seu gênero de nascimento, mas que vivem uma vida inteira, muitas vezes, de dor, de sofrimento, por não conseguir enfrentar o que representa essa falta de identificação. Laerte fundou uma associação nacional de apoio à luta das pessoas trans e é uma grande referência da luta LGBTQIAPN+. Então, fico feliz de a gente ter aprovado aqui essa homenagem, uma pessoa que tem uma vida dedicada à arte, ao pensamento crítico e também à luta por diversidade. Para declarar voto, presidenta? Para declaração de voto, eu peço só a brevidade na declaração. Eu queria só parabenizar a proposição do nobilíssimo deputado Flávio Serafini, manifestar aqui o reconhecimento do parlamento fluminense em relação à contribuição grandiosíssima dessa cartunista para um momento muito importante no Brasil, que foi de efervescência cultural e de estabelecimento do cartum no país e com uma função política muito bem delimitada, que era denunciar os arbítulos da ditadura na sua fase final e chamar a sociedade civil para acompanhar a política a partir, inclusive, da arte da caricatura. Laerte, como bem colocou o deputado e muitos de nós sabemos, é uma mulher transexual que enfrentou os desafios de fazer a sua transição mais... num período mais avançado da vida e o que lhe acarretou, inclusive, uma série de dificuldades. Então, manifestar aqui a merecida homenagem a essa cartunista e muito obrigada, presidenta. Deputada Verônica Lima. Presidenta, o meu projeto é o sexto da pauta que acabou de passar e eu queria fazer declaração de voto, se puder. Pode declarar, deputada. Pode declarar, presidenta. Então, muito rapidamente, o nosso PL 772, que declara os arraiais como patrimônio cultural imaterial do Estado do Rio de Janeiro, tem como objetivo promover o resgate de uma memória predominantemente nordestina. Os arraiais contribuem de maneira decisiva para a formação da cultura brasileira, que sintoniza e preserva a história e preserva a história nacional do contato entre a população imigrantes e os novos territórios onde se assentam. Esse ano, através da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, foi lançado um edital muito importante destinando mais de 7 milhões de reais para os arraiais que acontecem em todo o Estado do Rio de Janeiro, Tia Ju. E é uma festa belíssima que acontece no interior, no noroeste, no norte, na Baixada Fluminense e em todos os municípios praticamente do Estado do Rio de Janeiro. Centenas de milhares de pessoas se mobilizam para essa festa cultural e popular que é tão importante. e, certamente, a maioria de nós, certamente, em algum momento da nossa vida, sobretudo na nossa infância e na nossa adolescência, muitos de nós já pôde aproveitar e dançar dentro de um arraia, não é? Tem a ver com a nossa cultura popular do povo brasileiro. Então, a partir de agora, os arraiais são patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro. Mais uma vez, eu não sei a presença do nobre deputado federal, Ottoni de Paula Filho. Seja muito bem-vindo. A excelência estava ocupada aí tirando foto com os deputados. Seja muito bem-vindo. O seu pai é muito querido aqui no nosso plenário, no nosso parlamento. Muito nos inquéritos. Seja bem-vindo a esta casa. Anuncio o projeto de resolução número 262, de 23, de autoreto do deputado Renato Miranda, que concede diploma Ulisse Guimarães ao senhor Paulo Sérgio Corrêa Miranda, para exigir as comissões novas internas e proposições externas, favorável. Relator, deputado Fred Pacheco. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão. Em votação, os senhores que aprovam e mandam-se como estão. Aprovado. Vai a promulgação. Anuncio o projeto de resolução número 294, de 23, de autoreto da deputada Marina, do MST, que concede o diploma José Alencar, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, pareceres da comissão de normas internas e proposições externas, favorável. Relator, deputado Jorge Felipe Neto. Em discussão, para discutir, a autora da proposta, a nossa querida Marina, do MST. Obrigada, Tia Ju. Só queria reforçar a importância desse diploma, tanto a importância de José de Alencar nesse sentido, mas principalmente de nós valorizar essa empresa brasileira de pesquisa agropecuária que é a Embrapa por todo o trabalho histórico que tem realizado no Brasil, principalmente para o desenvolvimento da agricultura. E na próxima segunda-feira, Tia Ju, nós vamos, estamos coletivamente aqui com o deputado Valdo Seaza, o deputado Jair Bettencourt, a deputada Élica Taquimoto, estamos organizando uma bonita cerimônia de homenagem aos 50 anos da Embrapa em reconhecimento a todo esse trabalho dedicado às novas tecnologias, ao desenvolvimento da tecnologia da produção de alimentos, mas principalmente aos desafios que a Embrapa tem das novas tecnologias que nós temos hoje como desafios de implementar no país para garantia da produção de comida e, sobretudo, hoje nós ainda temos uma sociedade com milhões de brasileiros passando fome e a Embrapa tem um papel importantíssimo nesse processo que é de oferecer também garantias para a agricultura familiar poder desenvolver a produção de alimentos e, sobretudo, de alimentos saudáveis num processo de acordo com a natureza e as questões climáticas e ambientais. Então, agradecer pelo tema aqui, pelo apoio dos demais colegas a esse processo e valorizar a nossa Embrapa. Obrigada, Tia Ju. Presidenta, deputada Marina do MST, vem aqui para perto que eu vou elogiar o vosso projeto. Deputada Marina, acrescentando ao que já foi dito por vossa excelência com muita pertinência e conhecimento, eu queria acrescentar mais ainda. Quero dizer que quando eu estava no Ministério do Meio Ambiente discutindo, por exemplo, uma lei de clima, o Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a aprovar uma lei para redução das emissões. Os outros ministérios eram contrários, todos, menos o meio ambiente. A gente foi pouco a pouco. E a primeira área que nos apoiou foi a Embrapa, porque ela mostrou que nós já éramos fortes na adubação verde, no plantio direto, na substituição de agrotóxicos. E esses elementos nos ajudaram depois a conseguir o apoio de ciência e tecnologia, sucessivamente, até que, por fim, a ministra Dilma, o presidente Lula, foram convencidos e apoiaram. O Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento. A Embrapa jogou um papel. Segundo caos, segundo caos. nós estávamos ainda, deputada Tia Ju, presidenta, tentando impedir a entrada da cana-de-açúcar no Pantanal e na Amazônia. Uma discussão dentro do governo. Havia alguns ministros, como eu, que achávamos que não era necessário, e o Ministério de Agricultura achando que sim, que deveria entrar o estímulo ao etanol e à cana no Pantanal, por exemplo. Então, nós fomos atrás da Embrapa e a Embrapa mostrou que havia 180 milhões de terras de antigos pastos que estavam degradados, abandonados, que eram ótimas para a cana-de-açúcar, poderiam facilmente serem recuperados para a cana. Então, a gente podia duplicar a produção de etanol sem entrar um hectare, por exemplo, no Pantanal ou na Amazônia. E esse dado foi fundamental para o presidente Lula bater o martelo e a nossa posição prevalecer a favor do etanol sem entrar em áreas de produção de alimentos e sem entrar, por exemplo, em áreas como Pantanal e Amazônia. Para concluir, terceiro e último exemplo, para concluir, a pedido da nossa presidente, sempre tão benevolente te ajudou. A discussão dos agrotóxicos, nós queremos comida sem veneno, é o que a Vossa Excelência diz dia sim, dia também. Eu também. E a Embrapa, hoje, tem o combate biológico às pragas, de vários tipos de pragas, você pode combater a praga sem usar veneno. Por exemplo, o bisorinho que pega a lagarta da soja, a joaninha que pega o pulgão da mandioca. Então, nós desprezamos um conhecimento científico tão bom que permite ampliar a produção de alimentos sem envenenar o solo, o lençol freático, os agricultores e a nossa dose diária de veneno na salada de cada dia. Parabéns à deputada Marina, do MSG, parabéns à Embrapa e parabéns à Tia Ju, sempre tão benevolente conosco. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação. Anuncio, projeto de resolução número 32B, de 23, de autoreto do deputado Júlio Rocha, que concede a medalha e tira dentro de respectivo diploma a Roberto Júnior Fernandes Torres Gatito Fernandes, goleiro do Botafogo, de futebol e regatas, parecês às comissões novas internas, proposições externas favoráveis. Relator, deputado Rodrigo Amorim, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação. Anuncio. Presidente, só para pedir novamente a coautoria desse projeto. Coautoria. Já conversei com o deputado Júlio, ele já aprovou. Já está autorizado o deputado Munir e o deputado Jairi. Coautoria. Anuncio, projeto de resolução número 328, de 23, de autoreto do deputado Júlio Rocha, que concede a medalha e tira dentro e respectivo diploma a Mauro Joel Carlis, ex-zagueiro do Botafogo de futebol e regata. Parecês às comissões novas internas, proposições externas, favorável. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai a promulgação com a coautoria do deputado Jairi e do deputado Munir Neto. anuncio, anuncio o projeto de resolução número 356, de 23, de autoria do deputado doutor Deodalto, que concede a medalha e tira dentro e respectivo diploma ao ilustríssimo capitão PM João Santana Júnior, parecer da comissão de normas internas, proposições externas, favorável. relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. Anuncio, indicação legislativa número 126, de 23, de autoria da deputada Dani Balbi, que solicita o seletíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Mofi de Castro e Silva, que encaminha o projeto de lei autorizando a função, a fundação Teatro Municipal a realização de concurso de concurso público para preenchimento dos cargos vagos. Pareces a comissão de indicação legislativa favorável. Relator, deputado Felipe Soares. Em discussão. Para discutir, presidenta, para discutir, deputada Dani Balbi, autora da proposta. Muito brevemente, fomos procuradas, o nosso gabinete foi procurado por uma associação de servidores da Fundação Teatro Municipal, que, dentre outras coisas, pleitearam a abertura de concurso para preenchimento de vagas ociosas, visando a otimização da gestão da própria Fundação. O próprio pleito foi prejudicado uma vez que foi enviado para a Secretaria de Governo, a Secretaria de Governo acatou, mas, em função da justificativa de tê-lo feito fora do prazo, estabelecido pelo regime de recuperação fiscal, a própria União entrou na Justiça pedindo para que o concurso não fosse validado, que o pleito de vagas não fosse validado e, portanto, o concurso não fosse realizado. Por iniciativa do próprio governo, que provocou uma ação direta de inconstitucionalidade, se não me engano, o número 6.930, o pleno do STF julgou e considerou pertinente. Então, gostaria de pedir que o esforço do Executivo fosse, mais uma vez, enviar para essa Casa a matéria que pudesse, de certa maneira, acatar a demanda dos profissionais e, obviamente, entregar para o Estado do Rio de Janeiro o pleno funcionamento do Teatro Municipal. Obrigada. Não, havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado vai a publicação. Questão de ordem, deputada Tia Jú. Deputado Flávio Serafim. Marquinhos, eu gostaria de fazer uma questão de ordem, solicitando a consignação do voto contrário do PSOL aos seguintes substitutivos aprovados na sessão plenária ocorrida no último dia 24 de outubro de 2023. Projeto de lei 2.389 de 23, que mexeu nos fundos especiais. O projeto de lei complementar 14 de 2023, que alterou o FISED. E o projeto de lei complementar 13 de 2023, que alterou o Fundo Soberano. A bancada do PSOL votou contra todos esses projetos, mas acabou não saindo em diário oficial. A sobremesa é requerimento de inclusão no ordem do dia dos seguintes projetos de lei. Projeto número 24 de 23, de autoria deputada Dani Balbi, os senhores que aprovam e os comestões estão aprovados. A sobremesa é requerimento de inclusão no ordem do dia do projeto 1795-2019 do deputado professor Josimar, os senhores que aprovam e os comestões estão aprovados. A sobremesa é requerimento de inclusão no ordem do dia do projeto 1822-23 do deputado Jari de Oliveira, os senhores que aprovam e os comestões estão aprovados. A sobremesa é requerimento de inclusão no ordem do dia do projeto número 273-2023 do deputado Vitor Júnior e os senhores que aprovam e os comestões estão aprovados. A sobremesa é o pedido de inclusão no ordem do dia do projeto 331-23 de autoria do deputado Vitor Júnior, os senhores que aprovam e os comestões estão aprovados. A sobremesa é o pedido de inclusão no ordem do dia do projeto 697-23 do deputado Vitor Júnior, os senhores que aprovam e os comestões estão aprovados. Nada mais havendo tratar... Deputada Teju, perdão, só mais uma questão de ordem, pedir para consignar a abstenção da bancada do PSOL no projeto de resolução 356-2023, que foi aprovado no dia de hoje, o décimo segundo ponto da pauta, abstenção da bancada do PSOL. Consignado, a presidência defere o pedido de vossa excelência, consignado, voto contrário no projeto supra citado. Hoje nós tivemos a oportunidade de ir ali na casa, na OAB, o Instituto da Ordem dos Advogados do Brasil, o deputado Fred, conceder o diploma Ulisses Guimarães ao nosso querido presidente, o doutor Sidney, que foi condecorado aqui em unanimidade por esta casa, com o diploma Ulisses Guimarães, mas preferiu receber essa homenagem na própria casa dele, no IAB, nós fizemos isso na manhã de hoje, com a presença do constitucionalista deputada Marta Rocha, o nosso querido senador e eterno advogado, Bernardo Cabral, 91 anos de idade, superativo, participante de tudo, e a gente fica muito feliz de poder conceder essa honraria para o doutor Sidney com a presença de um ilustre senador, que é o excelentíssimo senhor Bernardo Cabral, que é um constitucionalista, advogado, que tem o seu nome instituído ali na cadeira daquela casa tão honrosa, que completa esse mês 180 anos, e hoje também completa, e nesse mês também completa 35 anos, deputado Carlos Mink, a nossa Constituição Federal, então um mês emblemático para nós brasileiros, né, 180 anos da IAB, instituição pioneira aí dos advogados, e 35 anos da nossa Constituição Federal. Viva a Constituição, e um abraço ao doutor Bernardo, que foi o relator da nossa Constituição Federal, eu tive a honra de estar ao lado dele hoje, ouvindo suas sábias palavras e suas orientações, e com decorar com o diploma Ulisses Guimarães, o doutor Sidney, presidente da IAB. Essa casa recebe o abraço dele, enviado por ele, que ele preferiu receber lá, e o agradecimento pela unanimidade dos deputados e deputadas dessa casa, que aprovou essa honraria para ele e para o IAB. Deputado Galeaço. Deputado Chaju, só para saudar a presença ilustre da minha mãe, dona Lúcia Galeaço, aqui presente com a gente, nesse parlamento aqui, veio a brilhantar aqui. Uma salva de palmas aí para a dela, Lúcia. E queria agradecer muito, falar que minha mãe, não é um exemplo só para mim, mas para uma coroa batalhadora que bota a mão na massa, que teve seu estabelecimento praticamente fechado na pandemia, que me levou para ajudar, me ensinou valores da vida básico, porque não importa a direita nem a esquerda, são valores que, com certeza, eu vou querer passar para os meus filhos, que é o da gratidão, da bondade, da generosidade. E essa véia aí, ó, é esperta, viu? Ela bota a mão na massa, ajuda muitos funcionários e é um orgulho ter essa pessoa aqui dentro da casa. Muito obrigado. Olha, para a velha está muito longe, tá? Uma bela de uma gata, novíssima, querida. Seja muito bem-vinda. Deputado Carlos Lima. Rapidinho. Saudade, Tia Ju, o vosso pronunciamento sobre a Constituição Federal, né? Lembrando o nosso relator e tudo que essa Constituição representou também, doutor Ulisses. E dizer, Tia Ju, que eu aqui tive a honra de ser o relator da Constituição Estadual, que aconteceu exatamente um ano depois, Federal em 88, Estadual em 89. E o que nós fizemos, em grande medida, foi internalizar aqui os grandes avanços da Constituição cidadã. Claro, em alguns casos, como no capítulo de meio ambiente, a gente avançou mais, mas sem perder a linha e o foco da Constituição, que a gente tem que sempre defender. Defender a Constituição é defender o humanismo, a democracia e a civilização. Parabéns, Tia Ju, por essa lembrança tão justa e emocionada que vossa excelência fez. Obrigada, deputado Carlos Luminco. Nada mais havendo a tratar nós do dia, passa-se ao expediente final com o primeiro orador escrito, deputado professor Josemar. Escrito. Vossa excelência dispõe de dez minutos do tempo regimental. Já estamos no expediente final. Obrigado, presidenta. Os assuntos que me trazem a esta tribuna são dois assuntos. Mas antes, eu queria registrar, deputados e deputadas aqui presentes, o que acontece hoje, os alagamentos, as enchentes que acontecem na minha cidade de São Gonçalo. Um problema crônico da nossa cidade, aonde bairros estão, foram completamente desalagados, como é o caso de Neves, como é o caso de Nova Cidade, como é o caso do Jardim Catarina. E não estamos falando de bairros próximos, estamos falando de bairros com distritos e com 20 quilômetros de distância. A cidade de São Gonçalo, ela sofre desse mal que tem a ver com problemas crônicos relacionados a alagamentos e enchentes, com a ausência de política pública relacionada à dragagem dos rios, há também ao modelo de urbanização que não atende às necessidades, mas também a falta do poder público atual nas diversas ações. O governo do Estado, junto com a Prefeitura de São Gonçalo, criaram um grande engodo com o dinheiro da CEDAI. Dinheiro este, que foi um bilhão para a cidade de São Gonçalo e que nós não vemos essas obras sendo implementadas. O projeto Novo Rumo, apresentado ainda em 2021, não resolveu os problemas da nossa cidade e, longe de resolvê-los, aprofundou. Temos hoje um move que, estranhamente, nada foi entregue. Quero dizer isso na condição desta Casa hoje aqui, como o único parlamentar em exercício, o único deputado em exercício, visto que um outro colega está de licença para assumir um cargo no governo estadual, a inoperância da Prefeitura local. Quero aproveitar também para dizer que em 2021, em junho de 2021, para sermos mais exatos, ainda como vereador, o meu mandato se reuniu com a Universidade Federal Fluminense, a UF, e apresentou um plano para contingência amenso, para combate, um plano para combate alagamentos e enchentes na cidade. Era um plano que tinha ali a limpeza de galerias, de águas pluviais, tinha também obras estruturais para resolver o problema. Foi entregue até então à Prefeitura, ao secretário, na época, de gestão integrada, e nada foi feito. É lamentável que a nossa cidade sofra com isso. Porém, aqui na Alerje já demos alguns passos que são importantes. O primeiro passo importante foi que a Comissão de Meio Ambiente aprovou, no início desse ano, e que estaremos encaminhando, junto ao presidente da comissão, uma audiência pública para tratar de alagamentos e enchentes na cidade de São Gonçalo, uma medida importante. Estaremos encaminhando, estaremos nos solidarizando com as famílias. A nossa assessoria está à disposição para mapear, para verificar os diversos lugares e as vítimas que são oriundas, aqueles que sofrem com os alagamentos. Quero registrar também, deputados e deputadas, que a questão dos aluguéis sociais também não foram pagos pela Prefeitura até então. Ou seja, a Prefeitura de São Gonçalo prepara para dar um calote junto a estes trabalhadores e trabalhadoras. O segundo assunto, mesmo sendo um vereador, ou melhor, um deputado de oposição à Prefeitura de São Gonçalo, nós não nos furtamos de contribuir com a cidade. Ontem, na noite de ontem, o deputado Glauber Braga, mesmo ainda no seu luto pela morte do seu cunhado, o deputado destinou para a cidade de São Gonçalo uma emenda participativa, onde pudemos fazer uma plenária com mais de 70 pessoas, onde destinamos um milhão do orçamento federal, orçamento este, discutido abertamente para o Centro de Atendimento Veterinário Municipal. O CAVEM estará recebendo um milhão de reais emenda relacionada ao orçamento federal. Quero dizer isso porque o deputado Glauber Braga, fica aqui o nosso agradecimento enquanto goçalense, e quero dizer que mesmo na condição de oposição à Prefeitura de São Gonçalo, nós não nos hesitamos de fazer e de apoiar a nossa cidade, até porque nós somos oposição à Prefeitura e não oposição à cidade de São Gonçalo. Quero aproveitar também para anunciar que hoje, na Comissão de Combate às Discriminações, aprovamos o PL 421 de 2023, que institui o dia 18 de maio como dia de luta pelo jovem Pedro, jovem João Pedro Matos Pinto, que é a luta pelo jovem Pedro vivo, que é um projeto que nós já tínhamos aprovado na cidade de São Gonçalo, quando éramos vereador, que foi aprovado também em Niterói, que foi aprovado em outros lugares como dia de luta contra o genocídio da juventude negra. Aproveito também a oportunidade para dizer que hoje teve uma decisão do Tribunal de Justiça, onde teve os policiais envolvidos na morte do jovem João Pedro, estão impedidos de manter contato com a família, visto que havia algumas situações estranhas na qual apareceram em redes sociais. Quero dizer também que tem uma audiência marcada, uma próxima audiência marcada, com duas testemunhas, no próximo 27 de novembro. Quero aproveitar a oportunidade também para dizer que a Comissão de Combate às Discriminações tem recebido, deputado Carlos Mink, que é meu vice-presidente, algumas denúncias de intolerância religiosa e de racismo religioso, da qual nós estaremos, estamos dando prosseguimento e dando combate. Um outro informe que eu gostaria também de passar é que nós estamos também acompanhando, fiscalizando partidas de futebol com a implementação da Lei Vini Júnior, que combate o racismo nos estádios e arenas esportivas. Achamos fundamental o combate ao racismo, não apenas nos campos de futebol, não apenas nas arenas esportivas, mas também na sociedade. Nosso projeto e a nossa perspectiva vai nessa direção, vai na direção de fazermos esse debate, de fazermos este condicionamento e essas questões. São esses temas, senhora presidenta, que me trazem à tribuna e que me trazem ao calor do debate. Quero também aproveitar a oportunidade para dizer que estaremos, durante o mês de novembro, fazendo diversas atividades racializadas, porque é o dia, porque é o mês que dá consciência negra, que é, que está relacionado ao dia 20 de novembro, quando foi, em 1695, teve o assassinato de zumbi do Palmares. Muito obrigado, presidenta, obrigado aos deputados e deputadas que aqui estão, hoje está bastante cheio aqui a tribuna, para manifestarmos a nossa posição e os debates. Próximo orador escrito, o deputado Filipe Pobel, enquanto ele se dirige, o deputado... Senhora presidente, boa tarde. Quero aqui pedir encarecidamente a senhora que chame os trabalhos à ordem, para que a gente possa... Acabei perdendo o time aqui no plenário e deixei de consignar meu voto contrário ao projeto de resolução 212 barra 2023, que é um prêmio de cidadania, a cartunista Laerte Coutinho. Para quem não sabe, cartunista Laerte Coutinho é a pessoa, uma das pessoas envolvidas nessa polêmica da semana aí, deputado Pobel, com relação a esse gasto que fizeram de 250 mil reais na Caixa Econômica Federal, tiraram 250 mil reais do povo para fazer, desculpa o termo aqui, até a quebra de depor, eu fazer esta merda, que literalmente é por conta de você pintar um cidadão defecando na bandeira do Brasil, ainda gastar 250 mil reais do povo brasileiro. E, posteriormente a isso, vir para a Assembleia Legislativa receber um prêmio, sinceramente, com o meu voto não. Muito obrigado, presidente. Presidente, pela ordem, fazer o registro aqui do meu voto contrário, essa excrescência também, por óbvio que a gente não se coaduna com esse tipo de gesto, nem homenagem a esse tipo de gente. Então, se puder registrar o meu voto contrário, o deputado Pobel está na tribuna ali pedindo para registrar o voto contrário, o deputado Alan Lopes também que está aqui, pediu para que registrasse o voto contrário, a gente não pode compactar com isso, o deputado Fred Pacheco também. Peço a assessoria da mesa, por gentileza, para que conseguirem esses votos contrários. Aliás, presidente, pela ordem, rapidamente, antes do deputado Pobel, eu também vi essa notícia, aliás, deputado Anderson, eu também vi essa notícia no Instagram, eu acho que, inclusive, nesse caso, há de se fazer uma investigação sobre esse tipo de excrescência. Aí tem que chamar exatamente dessa forma, porque eu vi algumas publicações, são aberrações o que fizeram com a nossa pátria. Então, essa é só uma das absurdas imagens que apareceram nessa, quem diria, exposição financiada com dinheiro público. Então, cabe uma investigação absoluta e, quem sabe, uma devolução aos cofres públicos desse dinheiro gasto, nesse absurdo que foi feito nessa exposição citada pelo deputado Anderson. Então, também queria registrar o meu voto contrário. Tia Ju, só pegando um gancho, eu nunca votei contra a medalha de ninguém, até porque cada um tem o direito a dar para quem quiser. Mas, nesse caso, eu não poderia deixar de manifestar o meu voto contrário também. Então, eu pediria, por gentileza, a assessoria da mesa, a gente chama os trabalhos à ordem, para que conseguirem esses votos contrários na resolução dos ex-12 de 23. Não sei se tem alguém da mesa. Está consignando já? Marcelo Dino, Alain Lopes, Carlos Augusto, Ottoni de Paula, Felipe Pobel, quem foi mais? Deputada Lucinha, o Alain já consignei. Tem mais alguém? Presidente, só um... Rodrigo Amorim. Por gentileza, só um instantinho. Com todo respeito à nossa querida Tia Ju, que fica muito bem sentada nessa cadeia com o presidente, gostaria que ela fosse presidente da casa. Mas, olha, Tia Ju, eu recebi agora do deputado Anderson, ele estava me apresentando ali o que foi feito pela cartunista, exemplificando, botando alguém cagando na bandeira do Brasil. Eu quero retirar o apoio dessa homenagem. Eu acho que eu nem vi, nem observei quando foi votado. Mas eu acho uma excrescência, deputado Carlos Augusto, deputado Valdo Ceasa. Uma excrescência isso. Agora, tem que saber se realmente foi pago por esse trabalho. Se foi pago, temos que solicitar a bancada do Rio de Janeiro, lá em Brasília, para que se posicione em relação a essa questão, que é uma aberração. Eu não sei se as outras bancadas dos demais estados concordam com isso. Agora, eu, como deputado estadual, eu acho que nós temos o direito de solicitar a bancada do Rio de Janeiro em Brasília que tome providência em relação a isso, que é uma excrescência a isso. É uma aberração. Nós não podemos pegar a bandeira Brasília e colocá-la. Isso é um absurdo. Na verdade... Eu acho, deputado, que é uma aberração também essa casa dar a medalha para essa pessoa. Eu acho que, não sei se... Eu não conheço... A medalha foi votada, está consignando os votos contrários, né? De quem... É o que a deputada Lucinha colocou. É fazer-se um levantamento e cobrar da bancada, porque é um símbolo nacional, independente de matiz ideológica, essa pessoa vive no Brasil, certamente, e nasceu no Brasil. Então, é um desrespeito aos símbolos nacionais. Inclusive, a gente só vê essas coisas no Brasil, né? É tapete da bandeira, é guardanapo de bandeira. Bandeira é um símbolo nacional que deve ser respeitado em todas as nações. que se consideram nação, a bandeira é respeitada. Então, consignar o voto do Ratinho, da Lucinha... Eu faço uso... As palavras da Lucinha, presidente, também. Do Munir Neto... O que eu falo é que só em votos consignados na casa, daqui a pouco, essa medalha está reprovada. Eu gostaria de pedir a consignação do meu voto, de abstenção do meu voto. Eu nunca voto contra a medalha, eu me abstenho, né? Me abstenho. E a gente pode propor aqui a partida... Criar uma nota de repúdio e um manifesto de convocação, de manifesto da bancada federal do nosso Estado. Eu não sei o que os outros Estados farão, mas a gente poderia fazer... É uma proposta que a gente coloca aqui. Mas o que fica incoerente, senhor presidente, é a gente fazer toda essa manifestação e ter passado despercebido dentro dessa casa. Esse é o maior problema. A gente vai fazer todo o manifesto, mas... Nós temos uma comissão de normas internas, é quem avalia as propostas. Presidente, é inaceitável o que o Anderson trouxe aqui. E aí, passou desapercebido por essa casa essa medalha. Até porque existe um acordo de não votar contra e tal. Mas só que essa aberração que atinge o maior símbolo do nosso país, que é a bandeira, jamais poderia ter entrado em pauta. Jamais poderia ter entrado em pauta. E aí, vou conversando com os deputados ali, existe a possibilidade, deputado Júlio Lopes, de nós aprovarmos aqui a revogação dessa medalha. E aí eu não quero assinar sozinho, deputado, antes. Acho que todo mundo que se sentiu aqui... Eu assino também. Vão propor a revogação dessa medalha que foi aprovada por essa pessoa, presidente. Nada mais havendo a tratar, que eu chamei os trabalhos à ordem, para essa questão de ordem, retornamos ao expediente final, com o orador escrito, deputado Felipe Pobel. Vem para o lado direito, presidente, que é o lado correto. Boa tarde, presidente, novos colegas parlamentares, público presente e quem nos assiste pela TV Alérgico. Presidente, muitas de nossas fiscalizações, às vezes, a gente demora a receber o retorno, deputado Carlos Augusto. Visto que a justiça é morosa, o Ministério Público é soberbado de denúncias. Mas ontem eu fiquei muito feliz com a notícia que foi vinculada na grande imprensa, de uma denúncia que eu fiz em relação a uma OS que ganhou de forma fraudulenta uma licitação em Maricá, deputado Antônio de Paula Pai. Licitação essa, que eu recebi a denúncia de todo o trâmite que ia acontecer. Para vocês entenderem, teve um chamamento público e a OS, que já estava como carta marcada para vencer esse chamamento, havia ficado em terceiro lugar. E aí eles cancelaram o chamamento, mudaram os itens, mudaram os itens que essa OS não conseguia se adequar. E eu, prontamente, me antecipei, fui ao Ministério Público, denunciei, falei qual seria o passo a passo que eles iam fazer para dar a vitória a uma OS baiana. Só que, corre na boca miúda, que ela já tinha pago a propina ao ex-prefeito de Maricá, vulgo Quaquá. Essa figura folclórica do município de Maricá, que é vice-presidente nacional do PT. E aí eu provoquei o Ministério Público, disse o que aconteceria passo a passo, e pasmem, colegas parlamentares, eles fizeram justamente da forma que eu denunciei ao Ministério Público. Dando vitória para a OS chamada, OS Associação Saúde em Movimento, uma OS da Bahia, deputado Carlos Augusto. E que, ontem, ela foi condenada a devolver 9 milhões de reais aos cofres públicos por ter recebido de forma ilegal. E aí tem um parecer do Ministério Público aqui, que diz o seguinte, foram viciados por quebra dos deveres de legalidade, impessoalidade, razoabilidade e moralidade administrativa. Ora, sabemos que em Maricá não existe moralidade, até porque é uma prefeitura administrada pelo PT, onde tem como seu líder o Osto Siqueira Quaquá, essa figura que se intitula o dono da cidade de Maricá, mas que figura andando de moto, pedindo voto, no complexo da Penha, coração do Comando Vermelho. Então, fica aqui, meus parabéns, e agradecer ao Ministério Público, que prontamente atendeu, averigou, tomou atitude pertinente em relação a esse contrato fraudulento na Prefeitura de Maricá. Quem conhece o nosso mandato, sabe que ele sempre foi pautado nas fiscalizações. E, não poderia ser diferente, sexta-feira passada, dia 20, a Comissão de Combate à Desorda Urbana, em Campos, havia recebido denúncias sobre a folha de ponto da saúde de Campos, mais especificamente do Hospital HGG, o Hospital Geral de Guarulhos. Partimos para Campos, eu, deputado Rodrigo Amorim, deputado Alan Lopes, e ao chegar na unidade, sentimos muito cheiro de tinta, papelão espalhado, porque já sabiam que os parlamentares estariam na cidade. E aí, eu recebo um áudio, onde a coordenadora de saúde de Campos, ela convoca, ela convoca os funcionários, ou melhor, os médicos, que não haviam ainda assinado o ponto do mês de outubro, para ir assinar. E nesse mesmo áudio, colegas parlamentares, ela se pergunta, como que eu vou fazer com a doutora fulana e ciclana? Elas já assinaram o mês todo. Isso está em áudio, um áudio, que a coordenadora de saúde, eu estou procurando aqui para mostrar para vocês, enviou nos grupos de médicos. E ao chegarmos na unidade, fomos direto no RH e pedimos a folha de ponto. Deixa eu ver se é isso aqui. É isso aqui mesmo. Vou pedir para a assessoria aumentar o microfone aqui, por favor. Parlamentares, esse aqui é o áudio de uma coordenadora de saúde médica responsável pelo hospital HGG. Hospital esse, deputados, que recebeu só de investimento do governo Cláudio Castro, 70 milhões para sua reforma. Hospital esse, saúde essa, que tem o maior orçamento dos últimos anos, um bilhão de reais em 2022. o governo do estado quase investiu quase um bilhão de reais no município de Campos. e aí, a população que padece por atendimento, que espera três, quatro, cinco horas e não consegue atendimento, é por causa disso aqui, ó. Olá, boa tarde. Além dela ter a cara de pau de compacto ar, ela é conveniente. Se isso acontece em Campos, é porque tem a doença dessa coordenadora. E aqui no finalzinho do áudio, ela fala o seguinte, pessoal, vem porque esse deputado olha tudo. É aquele velho ditado, esconderam o rato, mas deixaram o rabo do lado de fora, porra. Deixaram o rabo do lado de fora. Só que ela não imaginava que mesmo a coordenação do AGG, a coordenação irresponsável, irresponsável, porque trata-se de dinheiro público, e quem rouba dinheiro público da saúde está roubando vidas. Rouba vidas. Não contava que eu tinha uma outra denúncia. Ora, eu não ia para lá, dá tiro no escuro. E aí, colegas parlamentares, eis que eu ligo para a Bahia, marco uma consulta com um médico chamado Marviel, marquei para segunda e quarta em vitória da conquista, Bahia. Não fui porque eu fui para Campos. Ele recebe na folha de Campos e mora na Bahia. E mora na Bahia. Chegamos no A. Educação, bom dia, boa tarde, eu quero só a folha de ponto, que eu já sabia onde estava a sacanagem, a ladroagem, a roubaleira, a fraude, o desfile de dinheiro. Eles hoje tentam reverter, inverter a narrativa, dizendo que nós fomos truculentos, abuso de autoridade, em momento algum. Em momento algum. E ela assume em vídeo, quando eu pergunto para ela, e o doutor Marviel? Sabe o que ela disse, doutor Carlos Augusto? Tem outra pessoa que recebe por ele. Está gravado. Está gravado. Agora, quero não acreditar que o prefeito garotinho compactue com essa situação, porra. A folha de Campos, só com o RPA, chega a 200 milhões, cara. E nós sabemos que o RPA, muitas das vezes, é usado para cumprir acordo político. Toma lá da cá, porra. Mas, na saúde, usar a saúde para negociar a política, médico morando na Bahia, recebendo há mais de dois anos, sem trabalhar, sem trabalhar. Óbvio, eu entendo que muitos torcem a cara com as nossas fiscalizações, com as nossas denúncias. afinal de contas, a gente bota o dedo na ferida, presidente Chiaju. Bota o dedo na ferida. Eu estou convicto que estão armando maldades, que estão armando dossiês, que estão tentando, de alguma forma, assassinar a reputação desses três parlamentares. Deputado Paul Bell, deputado Rodrigo Amorim, e deputado Alon Lopes. Mas nós temos o melhor apoio do mundo, que é o apoio popular, o clamor popular. E a verdade? Sempre. Conhecereis as verdades, e a verdade vos libertará. E aí, já tomamos conhecimento, ameaças, aos montes. Diz que denúncia, aos montes. E agora, colegas dessa casa, articulando para produzir dossiê contra a gente, irmão. Algo inaceitável. Eu vou a todas as esferas, todas as esferas. Se eu tivesse medo de homem, eu não saía de casa, não sairia de casa, mas já vou me antecipar ao Ministério Público, deputado Rodrigo Amorim. Vou me antecipar a todas as esferas possíveis, Chiaju. Porque querem, de alguma forma, descredibilizar as nossas fiscalizações. Gente, é só andar certo, pô. Quem não deve, não teme. É fácil. Quem não deve, não teme. E quem quer estar na vida pública, tem que estar sujeito a críticas e elogios, pô. Eu sou criticado. Pra caramba. Vossa Excelência já me defendeu no programa do SBT, como comentarista, de uma injustiça que estavam tentando fazer contra a minha pessoa. Mas eu tenho os costas largas e pode bater, eu aguento. Agora, covardia, não. Covardia não é papel de homem. Homem que é homem não faz covardia. Mulher não faz, pô. Por que homem quer fazer covardia? Inaceitável o que a gente tem escutado por aí. Cuidado, estão armando. Pode armar. Pode armar. Minha vida é um livro aberto. Se quiser, eu me antecipo. Com quebra de sigilo bancário, quebra telemática, quebra... Me antecipo a vocês. Agora, covardia, partindo de colegas dessa casa, junto a alguns órgãos, nós não vamos aceitar, Rodrigo Amorim. Nós não vamos aceitar. E eu vou em todas as esferas. Estou aqui em doer. Vou fiscalizar médico, vou fiscalizar reboque, vou fiscalizar obra. É o meu papel. Fui eleito, chancelado, tutelado pelo povo para estar fiscalizando. Fiscalizando. Que é a maior e principal prerrogativa de um parlamentar. Afinal de contas, quando se fiscaliza, o povo tem um atendimento de excelência. O dinheiro retorna à população com serviços bem prestados. Nós estamos recebendo elogios demais. Os números de reboques diminuíram no Estado. A sacanagem diminuiu. Mas por quê? Apontamos a verdade. Essa máfia só visa arrecadar. Assim como a máfia da saúde. Assim como a máfia da saúde. Que só visa botar dinheiro no bolso sem trabalhar. E aí, voltando para campos, colegas parlamentares, é inaceitável dez médicos não terem assinado o seu ponto durante o mês todo de outubro. Nós encontramos isso. Dez médicos que não tinham ainda assinado nenhuma data no mês de outubro. para concluir, presidente. Médicos que já tinham assinado o mês todo. E eu perguntei à coordenadora, ué, já trabalhou no futuro? Médicos que já tinham dado dia 20 e isso, deputado Antônio Paulo. Médicos que já tinham assinado dia 25, dia 27, dia 30. O seu ponto. E aí eu te pergunto, ela vai nesse dia? Não vai. Recebe sem trabalhar. E quem se ferra nessa situação? É o povo. É o povo. Só estoura na parte da população que mais precisa. Que é o povo. Que é o povo. E agora, deixar claro para o prefeito de Campos que não existe uma questão política para concluir, presidente. Não existe uma questão política pessoal. É só pegar o nosso histórico de fiscalizações. Ontem nós estávamos em Caxias, outro dia estávamos em Nilópolis, São Gonçalo, rodando o estado todo. Rodando o estado todo. Agora, a gente não tem culpa que nós temos um mandato participativo onde existem funcionários que não comungam e não compactuam com a sacanagem e eles mesmos denunciam para a gente. Eles mesmos denunciam. As denúncias partem lá de dentro. Porque o médico, quando falta, ele sobrecarrega o colega. Ele sobrecarrega o colega. O médico deixa ele trabalhar, ele sobrecarrega o colega. Agora, é só diminuir o número de plantões. Alguns pegam 10, 20, 30 plantões e não tem condições. Não existe condições de dar 10, 20, 30 plantões e a população não pode pagar esse preço. Fica aqui, Rodrigo, uma explanação de tudo o que a gente tem ouvido nas ruas e, óbvio, nós não vamos parar. Pelo contrário, cada ameaça, cada cuidado que eu escuto, isso me alimenta mais e me fortalece, deputado Julio Rocha, a continuar. Porque enquanto eu estiver incomodando, ou melhor, quando nós estivermos incomodando, é porque nós estamos no caminho certo. Muito obrigado, presidente. Próximo orador, deputado Rodrigo Amorim. A excelência dispõe de 10 minutos depois de regimental. Pedirei ao deputado Filipe Pobel para chegar aqui até a presidência fazendo gentileza. o deputado Filipe Pobel. O deputado Filipe Pobel, primeiro, parabenizar, cumprimentar a todos aqueles que nos assistem pela TV Alerj, a todos os colegas que estão conosco aqui no plenário nesse momento, saudar a todos os servidores da casa, ao meu irmão bravo e competente deputado Filipe Pobel que me antecedeu e faço minhas as suas palavras, deputado Pobel. Tem sido uma honra compartilhar essa jornada das nossas diligências, das nossas fiscalizações, não só ao lado de Vossa Excelência, mas ao lado também do deputado Alain Lopes, de todas as equipes, de nossos gabinetes que estão agindo de forma integrada e eu tenho a mais absoluta convicção que a gente tem sido a voz do cidadão fluminense que muitas vezes sofre covardias não somente por algumas autoridades e algumas instituições no âmbito do governo do Estado, mas, sobretudo, covardias na ponta por autoridades municipais. Então, graças a esse trabalho que tem tido o apoio de alguns colegas nesse Parlamento, tem tido o apoio incondicional da presidência da Casa, do presidente Rodrigo Bacelar e tem tido o apoio de algumas câmaras de vereadores, de alguns vereadores que têm somado forças conosco e permitido dessa forma que a gente possa adentrar nas competências municipais de alguns deputados federais. Anteontem, eu estive com o deputado Alain Lopes em Brasília por ocasião da votação no Congresso Nacional Brasileiro da lei orgânica da Polícia Civil em âmbito nacional e fui com orgulho de ter sido relator nessa Casa da lei orgânica da nossa brava Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. E após o compromisso oficial, tivemos um compromisso na sede nacional do PL e lá estivemos com algumas autoridades, dentre elas o presidente regional do PL, deputado líder do PL no Congresso Nacional, deputado Altineu Corte, tivemos com o suplente de senador Bonetti que esteve com a gente até agora no plenário aqui na Assembleia Legislativa nessa tarde, tivemos com o general Braga Neto, tivemos com o melhor presidente da República da história desse país, presidente Jair Messias Bolsonaro, e tivemos também com o senador Flávio Bolsonaro, com o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, com alguns deputados federais, general Pazuello, Roberto Monteiro, deputado Ramagem, e tivemos com os senadores Romário e com o nobre senador Carlos Portinho, ou seja, um momento de confraternização, de esperança para aqueles que acreditam na continuidade, no resgate de um projeto para o Brasil, dizer que esse projeto está mais vivo do que nunca e não posso perder a oportunidade também de mencionar um dos artífices desse grande encontro, que é o meu amigo na vida pessoal, um cara que eu admiro na trajetória política e na trajetória profissional, e que esteve lá capitaneando, orquestrando todo esse grande encontro, o hoje secretário de Estado, mais uma vez, meu irmão Gutemberg de Paula, que está aqui conosco, Gutemberg Fonseca, que está aqui conosco, acompanhando a sessão, a quem eu saúdo e faço uma menção honrosa de reconhecimento dessa casa e tenho a mais absoluta convicção que nesse seu regresso secretário para o alto comando do governo do Estado do Rio de Janeiro, tenho a mais absoluta convicção que ganha o Parlamento Fluminense com uma relação tão próxima, tão afetuosa que Vossa Excelência tem, com muitos deputados nessa casa e tenho certeza que a sua visita aqui será mais constante do que nunca. Então, fico, assim como o Renato de Paula está aqui, um grande gestor da Suderge, e aí não é porque eu estou na frente do meu irmão, deputado Otone de Paula Pai, não é porque estou na frente do deputado Otone de Paula Pai, não. Vossa Excelência tem o nosso respeito e o reconhecimento pelo grande trabalho que tem feito à frente da Suderge, sua presença constante nesse plenário demonstra o respeito com o Parlamento Fluminense, e eu tenho certeza que ao lado do Gutenberg vai ganhar o governo do Estado nesse relacionamento tão próximo da Assembleia com o Poder Executivo. Próximo, respeitoso, independente, afetuoso, e inclusive para nós que somos base de apoio ao governador Cláudio Castro aqui na casa, tenho certeza que se fortalece essa relação. Deputado Val, deputado Atia Juno, nobre presidente, deputado Filipe Polbel, eu vou ratificar aqui todas as palavras que o deputado Filipe Polbel mencionou, sobretudo dessas fiscalizações que temos feito, mas precisamente nos cárnios que acontece com a saúde pública em muitos lugares desse Brasil, mais precisamente na cidade de Campos dos Goitacazes. Naquela oportunidade, nós não afrontamos o trabalho do médico, nós tivemos a delicadeza e a decência e o respeito com as pessoas que estavam lá para serem atendidas e nós não adentramos em nenhum local sujeito a atendimento médico ou trabalho médico ou trabalho dos profissionais de saúde. Nós adentramos aquele nosocômio e fomos diretamente para o setor da administração porque havia denúncias, porque havia a percepção de muitas pessoas ali que utilizam daquele hospital sobre os casos que encontramos ali, sobretudo o caso que o deputado Felipe Pobel menciona, deputado Ottoni, de um sujeito que assina o ponto, que recebe do erário municipal, mas que reside e atende e mantém a sua vida profissional na Bahia. Um desrespeito ao pagador de imposto, ao cidadão que está agonizando na fila do hospital, um desrespeito aos órgãos de controle, às autoridades municipais, deputado Alexandre Freitas que está aqui conosco, um desrespeito a todas as pessoas que merecem um atendimento público de saúde e de qualidade. E nessas oportunidades em que pese todas as tentativas de retaliação, de ameacinhas, de cara feia, de notinhas no jornal, de utilização da extrema imprensa para nos dar recado daqueles que infelizmente deveriam estar exercendo uma função pública, mas estão associados às piores quadrilhas desse país, nada vai nos intimidar porque porque não temos medo, temos absoluto respeito, mas não tememos porque quem tem medo de polícia é bandido. Nós não temos medo, nós não temos medo de ameaça, aqui não tem ninguém de peito de aço, mas em primeiro lugar a gente se resguarda em todos os sentidos, inclusive espiritualmente, deputado Ottonio de Paula. Eu sei que essa batalha antes de mais nada é uma batalha espiritual de uma luta do bem contra o mal. São dezenas e dezenas de pessoas que nos param nas ruas todos os dias, em primeiro lugar nos cumprimentando, enaltecendo o nosso trabalho e, o melhor de tudo, pessoas que param como um cidadão que parou o seu carro na Avenida Brasil, do outro lado da Avenida Brasil, atravessou a Avenida Brasil e parou, deputado Ottonio, para fazer uma oração conosco. Então, nós temos a mais absoluta convicção, deputada Tia Ju, uma mulher temente a Deus, que essa é a nossa maior blindagem, o apoio popular e entro, já caminhando aqui para a conclusão, que nós temos uma batalha, uma batalha política, mas, antes de mais nada, uma batalha como cidadão dessa cidade, da cidade do Rio de Janeiro. Nós temos à frente dessa cidade um prefeito que eu tenho qualificado aqui como fanfarrão, mentiroso, sem palavra e que não gosta de mulher porque é misógino. Esse prefeito tem tentado instrumentalizar alguns órgãos de poder contra nós, contra os nossos mandatos. Esse prefeito tem dado recado através da grande imprensa com ameaças contra os nossos mandatos. Mas, senhor prefeito, nós não temos medo do senhor prefeito. O senhor não merece o nosso temor, muito menos o nosso respeito. O senhor é um fanfarrão, mentiroso e faz muito mal para a cidade do Rio de Janeiro. Quero dizer que, diante das notas de jornal que têm saído, eu encaro sempre que sou citado com muita alegria, com muita honra, a possibilidade de estar configurado hoje, eventualmente, deputado Ottoni, como pré-candidato à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Quero dizer que não me invaideço, me honra, deputado Alan Lopes. Essa oportunidade me honra o presidente da Assembleia Legislativa ter anunciado para a imprensa, falo aqui na presença do deputado Canella, que está conosco, dirigente máximo do Partido União Brasil, que eu tenho muito respeito não só aos dirigentes regionais, mas aos dirigentes nacionais, de ter me colocado e me apresentado como um potencial opção do Partido União Brasil, que muito me honra, deputado Canella. Muito me honra. É um partido que eu tenho carinho e respeito. Muito me honra o diálogo franco e estava aqui conosco até o presente momento no meu gabinete, veio para cá alguém que é responsável pela condução política do PL no Rio de Janeiro, que é o nosso senador Bonetti. Então, ter o carinho dos altos dirigentes do PL numa oportunidade, numa possibilidade de, junto ao PL, somar forças, poder configurar como um eventual nome para uma possibilidade no Rio de Janeiro me honra muito, sobretudo, com o apoio de colegas aqui, deputado Alain Lopes, meu irmão, deputado Filipe Pobel, deputado Anderson Moraes, que está com a gente aqui no plenário ainda, deputado Tiago Gagliasso, outros, deputado Guilherme Delaroli, muitos deles entusiastas, deputado Anderson Moraes está aqui conosco na presidência. Então, muito me honra, muito me honra ao meu irmão, vereador dessa cidade, vereador Rogério Amorim, ter se filiado com toda a pompa ao secretário Gutenberg, que vossa excelência, ao lado do senador Bonetti, ao lado do senador Flávio Bolsonaro, ao lado do presidente Altineu, do presidente Valdemar, do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, do vereador, colega dele na Câmara Municipal, vereador Carlos Bolsonaro, terem propiciado toda a pompa para que ele se filiasse, meu irmão, se filiou ao PL há dois dias atrás para disputar eventualmente uma eleição difícil de vereador na cidade do Rio de Janeiro para a reeleição dele, que ao lado do vereador Carlos Bolsonaro e poucos outros nomes, como o vereador Felipe Michel, tem feito uma opção e uma oposição inteligente e independente a esse desgoverno do prefeito Eduardo Paes, que tem levado o Rio de Janeiro a bancarrota, contraindo o maior volume de empréstimos que o prefeito já contraiu na história do Rio de Janeiro, deixando a nossa cidade endividada para os próximos 30 anos, refazendo pela terceira vez consecutiva o BRT que ele fez, refez e está fazendo errado pela terceira vez. Um escárnio que esse prefeito faz com serviços básicos nessa cidade, um escárnio que ele faz com essa cidade ao levar o cavalo taradão, a sexualidade, a lacívia para as nossas crianças, um prefeito que não merece estar no lugar que está. Mas eu concluo aqui dizendo o seguinte, os homens de bem, os políticos de bem, sobretudo aqueles da vertente conservadora, vitoriosa no Rio de Janeiro, há algumas eleições, estão absolutamente unidos no propósito de livrar a cidade do Rio de Janeiro do mal, hoje representado pela esquerda, representado pelo soldadinho do Lula, representado por aquele que antagonizou o presidente Bolsonaro, que é esse indecente, imoral, mentiroso, fanfarrão, sem palavra, incompetente Eduardo Paes. hoje há uma profunda comunhão de ideias entre deputado Ramagem, deputado Pazuello, deputado Ottoni de Paula do PMDB, entre o meu nome, entre o nome do deputado Alan Lopes, entre o nome de todos aqueles que querem apresentar uma alternativa viável, unida e coesa contra essa excrescência representada pelo prefeito Eduardo Paes e todas as ideias malignas e tudo que ele tem feito de mal para a nossa cidade. Quero dar um recado ao senhor prefeito que não gosta de mulher. Não, não é para rir, o Renato de Paula, não é motivo de risadas. Não se trata de homofobia, secretário Gutenberg, não se trata de homofobia. Corre a boca pequena, Alexandre Freitas. nos bastidores da política de uma eventual homossexualidade do prefeito Eduardo Paes, todos sabem disso. Não é segredo para ninguém. Todos sabem da predileção dele por meninos jovens corpulentos que inacreditavelmente ganham um DAS altíssimo para estar ao lado dele. Agora, ele não consegue compreender que nós somos em primeiro lugar, nós defendemos a liberdade do indivíduo. Nós somos conservadores, mas defendemos antes de qualquer seara a liberdade do indivíduo. Prefeito, a forma pela qual o senhor tem prazer, a forma pela qual o senhor ama meninos ou meninas ou meninos e meninas, não nos diz respeito, seja feliz sexualmente com quem o senhor bem entender. o que nós não admitimos de forma alguma é a misoginia, é o desrespeito às mulheres, é enxovalhar uma subprefeita que tinha todo um apelo popular, que tinha aprovação do cidadão de Jacarepaguá, por exemplo, e o senhor prefeito humilhou a subprefeita mulher em público? o senhor prefeito impediu que uma servidora de carreira ascendesse ao maior posto da instituição que ela trabalha? O senhor tem predileção por estar ao lado dos meninos e não das mulheres? Então, o senhor é misógino. São inúmeros casos que o cercam de agressão, de desrespeito às mulheres e isso nós não iremos admitir, além da incompetência, do endividamento da cidade, além daquela historinha que vai ser bem contada agora, já que estamos falando do enfrentamento corajoso do governo do Estado a esse mal que é o narcoterrorismo, que é o crime organizado, que são as milícias, o senhor que lavou as mãos diante do que aconteceu no Rio de Janeiro essa semana, lembrando que a Prefeitura Municipal em qualquer lugar desse país, por força do artigo 144 da Constituição Federal, faz parte do sistema de segurança pública, portanto, competente e necessário enfrentamento ao crime por parte da Prefeitura também, e o senhor prefeito lavou as suas mãos, então, a cidade do Rio de Janeiro agoniza em profunda desordem, em profundo desrespeito ao cidadão, tem esse prefeito que eu já nominei as suas características hoje, e a gente precisa de fato fazer aqui um enfrentamento coerente, propositivo e com uma união de forças. Delegado Ramagem, deputado federal, senador Carlos Portinho, deputado federal, Otoni de Paula, deputado federal, Luiz Lima, deputado estadual, Alain Lopes, deputado estadual, Rodrigo Amorim, todos nós, deputado federal, Marcelo Queiroz, de diferentes agremiações partidárias, mas todos nós estamos irmanados, amigos que somos, do lado correto da história, estamos irmanados em fazer com que o Rio de Janeiro pare de padecer. Então, eu precisava, parafraseando, vossa excelência, deputado Otoni de Paula Pai, externar o que esse sentimento não só das fiscalizações, mas da forma carinhosa pela qual nós fomos recebidos, tanto eu, quanto o meu irmão vereador Rogério Amorim, deputado Alain Lopes, que foi conosco para Brasília, o secretário Gutenberg Fonseca, que esteve conosco em Brasília também, pelas máximas autoridades do PL, e dizer que há um caminho de construção para impedir que esse indivíduo possa se apropriar ainda mais do que já fez das nossas instituições, da nossa cidade, e nunca será do nosso governo do Estado. Muito obrigado a todos, parabéns às polícias, deputado Roberto Monteiro, aqui, a gente começa o discurso e todos os amigos, todos aqueles que estão irmanados, e nada, 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 vai conseguir rachar a direita nesse país, no Rio de Janeiro, nada vai conseguir afetar a nossa comunhão, a nossa união, desprovidos de vaidade em prol da nossa cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos, muito obrigado, nosso agradecimento e nosso reconhecimento ao grande trabalho da polícia civil, a polícia militar, a integração das forças, ao governo do Estado, enfrentando o crime organizado, seja ele qual for, uma herança maldita que foi herdada por muitos daqueles, inclusive da esquerda, que nasceu lá em Brizola, o que vem acontecendo com a segurança pública do Rio de Janeiro, e o governador Cláudio Castro herdou, como bem disse o deputado Pobel, essa herança maldita, e precisa dar uma resposta e tem feito isso com as nossas forças de segurança, e ao contrário do que muitos dizem, esse parlamento está irmanado com o combate ao crime organizado, o apoio às forças de segurança, e tenho uma mais absoluta convicção, iniciei essa fala dizendo que o bem sempre vencerá o mal e não será diferente dessa vez, o Rio de Janeiro vai vencer a guerra contra o crime organizado e faremos, se Deus permitir, um Rio de Janeiro reedificado, para a glória de todos, para a paz de todos, e sob o manto, o manto protetor do nosso Senhor. Muito obrigado. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência declara encerrada a presente sessão, desejando a todos um bom descanso. agradeço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.